E agora um recado para quem gosta de participar de eventos culturais, está sendo realizado no Shopping JL, o Culturarte. Livros, cadernos desenhados à mão, artesanatos e diversos outros produtos. E o melhor, com preços bem acessíveis. Este é o Culturarte, um evento dedicado à cultura em suas mais diversas formas e estilos diferenciados. Eu trouxe crochê, que é um crochê com conceito mais contemporâneo. Então a gente trabalha com fio de malha, com barbante também, mas com umas peças mais modernas, assim. Não é mais aquele crochê clássico, né? Umas peças mais modernas. Eu sou ilustrador, eu estou trazendo prints, reproduções dos meus desenhos e de exposições que eu fiz. São mais de 19 expositores que estão comemorando e participando do evento, que permite que mais pessoas conheçam os trabalhos e se interessem pela arte. É importante, eu acho muito importante a questão da cultura e a questão do artesanato também, sabe? Como arte também, não só a arte em si, mas o artesanato às vezes acaba ficando excluído. Mas existe hoje em dia um movimento do artesanato mais contemporâneo, mais atualizado, sabe? Então eu acho muito importante para a cidade que tenha mais eventos como esse. É importante para você poder apresentar para um público que geralmente você não alcançaria. Eu atuo bastante na internet e o público daqui é totalmente diferente, então é bacana por ter um alcance diferente. Quem quiser adicionar um pouco mais de diversão e arte no dia a dia, tem até o dia 16 para vir até aqui no Cultura Arte. Além dos estandes diversificados, haverá também shows, palestras e muitas outras oficinas. Todas acontecendo aqui na Galeria G2 do Shopping de Foz. Muito pessoal então para participar, quem quiser conhecer, tem o dia 16 aí para conhecer todos os estandes aqui, né? Cola aí, meu! E a Prainha de Três Lagoas foi interditada pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. O motivo é a falta de condições de uso, mas isso tem sido motivo para discussões. Claro que durante a semana, a movimentação na Prainha de Três Lagoas não se compara ao agito dos finais de semana. Mas essa calmaria vista aqui é diferente das notícias que rondam esse terminal turístico. A Fundação Cultural, que é a responsável pela administração do local, decidiu interditar a visitação da Prainha. Segundo eles, o motivo é a falta de dinheiro para manter tudo funcionando. Foi constatado que ela, de fato, está totalmente sem condições de uso. Foi visto lá banheiros sem vaso sanitário, sem pias, fiação de luz exposta. Outros locais roubaram a fiação, caixa de luz, roubaram tudo. A Prainha está sem areia, enfim, eu acredito que ela, do jeito que está lá, não tenha como ser aberto ao povo, aos turistas da região que fazem uso dela. Atualmente, dois funcionários da Prefeitura trabalham no local. E não há uma planilha oficial de quanto é gasto por mês para manter a Prainha. Mas para consertar todos os problemas ditos pela Fundação Cultural, seria necessário gastar cerca de R$ 150 mil, valor que não está disponível no momento. A Fundação Cultural não tem esse dinheiro no orçamento dela. Então, para fazer essa reforma, dependeria de repasse da Prefeitura. E, pelo que a gente sabe, a Prefeitura Ivana Ibarofaldi tem prioridades maiores para fazer o uso do dinheiro público, como saúde, segurança, educação, principalmente a saúde. Fizeram o uso do orçamento, em três eventos acabaram com o orçamento da Fundação. Então, agora não tem, tem só para manter a estrutura daqui, para poder fazer o trabalho que a gente necessita fazer até o final do ano. Segundo usuários e também comerciantes aqui da Prainha de Três Lagoas, a estrutura do local está longe da perfeição. Mas a situação é muito boa se for comparada com a de alguns anos atrás. Segundo informações, o principal problema aqui do local é a falta de segurança. Há alguns dias, um jovem foi agredido enquanto cuidava de um dos quiosques aqui da praia. E esse pode ter sido um dos motivos que levaram a essa possível interdição do local. Segundo a Guarda Municipal, não é possível manter uma base fixa no local durante o ano todo. E que isso só deve acontecer durante a temporada. O entendimento fixo na Prainha ocorre sempre na época de temporada. Então, não tendo ainda iniciado a temporada e ainda nós não tendo uma definição se a Prainha realmente retornará ao funcionamento normal, a gente não tem como colocar um efetivo fixo nesse momento. Agora, se houver abertura da temporada, nós faremos isso. Materiais de divulgação e placas de interdição já estão sendo providenciadas para avisar sobre o fechamento do terminal, que deve ficar parado por tempo indeterminado. Vai ver a parte legal agora, né? Vamos fazer a parte legal para poder fazer a interdição da Prainha, colocar as faixas, colocar cartazes lá, proibindo o uso da Prainha. Ela não tem condições de uso e é isso que nós estamos providenciando. E o UDC Notícias fica por aqui. Você acompanha mais informações ao vivo na sexta-feira, às seis e meia da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho